ROUBAR O MEU FUSQUINHA ROUBAR O MEU FUSQUINHA EU TOU MALUCO AI, AI, AI MEU DEUS DO CÉU ROUBARAM O MEU FUSQUINHA Peraí, vamo assim Quero, vamo Peraí, peraí, vai Peraí, minutinho só Peraí, peraí, vai Peraí, minutinho só Ele tinha uma roda de maonésio Toto lindão Ele tinha uma roda de maonésio Toto lindão AI, MEU DEUS DO CÉU ROUBARAM O MEU FUSQUINHA EU TOU MALUCO AI, AI, AI MEU DEUS DO CÉU ROUBARAM O MEU FUSQUINHA Peraí, peraí Peraí, peraí, vai Peraí, minutinho só Peraí, peraí, vai Peraí, minutinho só Se alguém encontrar o meu FUSQUINHA Faltou ligar Peraí, vamo assim 252-469 252-469 252-469 252-469 252-469 252-469 252-469 252-469 Demolou AI, MEU DEUS DO CÉU ROUBARAM O MEU FUSQUINHA EU TOU MALUCO AI, AI, AI MEU DEUS DO CÉU ROUBARAM O MEU FUSQUINHA Ai meu Deus do céu Roubaram o meu FUSQUINHA Eu TO MALUCO Ai, 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 meu Deus do céu Roubaram meu cusquinha Peraí, peraí, vamos, vai, vai